Isso sem dúvida. Ó, uma coisa interessante que eu tô fazendo, eu tô experimentando já faz uns 4 meses aí, ó. Você viu esse microfone aqui mesmo, ele tá plugado na mesa Behringer ali, tá plugado na Behringer. Eu tô passando pelo DBX e tá entrando aqui na SSL. Aí o cara vai falar, putz Gui, mas será que uma SSL aí? Cara, mas eu tô achando gostoso gravar um negócio assim, cara. Sim, sim. Fica muito diferentão, né? Tem uma coisa que o digital perde, que isso eu percebi, todo mundo que passou, por exemplo, eu trabalhava muito em bandas, né? Fazendo de técnico com mesa analógica. Daí nós passamos, eu passei pra mesa digital. A velocidade que você tem pra alterar um som no analógico é completamente diferente, por exemplo, de uma mesa digital e um sistema digital. Você tá aí com o seu DBX na mão, se você precisa fazer qualquer alteração, você já põe a mão, em um, dois, três botões, você já mudou. Essa velocidade o digital não tem. Não tem mesmo, né? E isso faz uma diferença, porque quem tá na mesa e vai fazer uma gravação, você já tá ouvindo, o cara tá com o fone ou alguma coisa, você tá ouvindo o time, ele já vai, pá, já tá com a mão no equalizador, ele já vai, joga pra cá, joga pra lá, já volta. Às vezes já tá até com a mão no grave, já vai acertando, já vai desenhando. Já foi. Já acertou o som. Interessante. Você tocou num assunto bacana. Pra você, cara, gravar, claro que isso aqui vai depender da experiência, da prática, mas pra você, grava processando ou não grava processando, cara? Eu, 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 cara, eu gosto de gravar, eu tô com gosto, gostando muito de gravar processando, ajeitando, deixando da hora ali, e o que você acha disso? Até pra passar uma, um ponto de vista pra galera que tá começando, que tem muita gente aqui no canal que tem essa dúvida aqui. Então, ponto de vista é, se você já sabe o que você está fazendo, grave processando. O problema é esse, o pessoal não grava processando porque o pessoal não sabe o que vai fazer, no que vai dar. Já fica naquela, ah, eu vou gravar, mas se eu comprimir demais, e se eu tirar agudo demais, se eu colocar agudo demais, então, sim, o cara tem dúvida no que ele tá fazendo. Se ele tem dúvida, então é bom, grava flat, por enquanto, enquanto você não tem experiência, né? Mas, pra você ter essa experiência, você tem que começar a se arriscar, de alguma forma, ou com o trabalho de alguém, ou com o seu próprio trabalho, você tem que se arriscar, né? É aquela velha história, eu quero contratar um fulano pra trabalhar, mas ele tem que ter experiência. Mas como é que eu vou ter experiência de serviço se ninguém me contratar, né? É, essa é a verdade. Fica aquela coisa lá. E com áudio é a mesma coisa, você tem que ir experimentando. Se você gravar flat, o que acontece? Você vai ser obrigado a fazer muito processamento interno, né? Pra chegar no áudio, né? Chega, se você saber o que você tá fazendo, você chega também. Vai fazer uma curva, um caminho maior, mas chega. Agora, se você já sabe o que tá fazendo, você já vai pegar uma mesa, ou um equipamento externo, você já vai pôr na posição correta, já vai gravar, e já vai tá, por exemplo, 80% do som já vai tá pronto. Pra você só vai fazer algum detalhezinho que precisar. Entendeu? É verdade. A questão é essa. É a experiência com o negócio. É, e vamos até pensar numa coisa aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, o cara gravou processando com determinado... Sei lá, ele gravou processando e esse processamento foi alguma compressão. E aí, então, por exemplo, vamos supor que o cara não tenha uma máquina, um computador tão top assim. Então, o que vai acontecer? Poxa, eu já gravei comprimindo qualquer tipo de áudio que seja aqui. Poxa, eu vou economizar de utilizar, de repente, um compressor pra nivelar isso aí pra comprimir. Então, se eu tenho uma máquina que não vai aguentar muito, eu já tô resolvendo uma situação lá na frente, que eu queria resolver lá na frente, né? Exatamente. Você, no áudio, né, tem muitas pessoas que falam assim. Se você resolve os problemas, a hora que ele aparecer, eu já resolvo o problema. Que você já vai livrando o caminho. Porque você vai deixando... Ah, tô com problema no bumbo de sobra, tô com problema na caixa, que eu não sei o quê. E vai gravando assim, aquilo vai somando os problemas na sua gravação. Consequentemente, a hora que você chegar na mixagem, você vai ter que resolver tudo aquilo. É. Tem que sair resolvendo. Se você já vai, na hora de captar, já posiciona bem, já faz uma boa equalização, se você puder comprimir, já comprime, já deixa aquele som pronto, ótimo. Você já resolveu aqueles problemas. Então, já tá, vamos dizer, a sua mix já tá praticamente resolvida. Você só vai ter que determinar o que você vai usar de volume, se você, por acaso, quer um brilho diferente em alguma coisa, se você quer um pouquinho de grave a mais. Mas o som, se você já bota pra ouvir, ele já soa coerente. Entendeu? É, verdade. Um dos testes, não, um dos exercícios que, vamos dizer assim, chamar de exercícios, que eu acho que é legal pra gente treinar esse lance do gravar processando, é, por exemplo, lá tem cara que ele fala o seguinte, ó, na voz, tudo que for abaixo de 100, eu vou cortar mesmo lá na minha mix. Eu vou cortar. Sim, sim. Poxa, então, Leandro, dá pro cara, por exemplo, começar já a fazer uns testes. Poxa, então vou começar a gravar processando, beleza, já vou começar cortando abaixo de 100, né? Sim. Já é um bom começo, né, cara? É o que eu faço, gravação de voz aqui, eu nem penso duas vezes, eu nem verifico. O, né, estão gravando com o pré, já tem lá menos 10, menos 120, pum, já corta, né? Já corta, porque eu sei que lá é só barulho, só problema de pum, pipipum, e não é som de voz, não me interessa, então já limo. E, né, já é um problema mesmo pra resolver depois. Já tá limado. É, até uma coisa assim, Leandro, acho que até serve de um teste pro pessoal aí, vamos supor que o cara vai gravar uma batera de 8 canais aí, se ele fizer, sei lá, ele vai usar uma mesa aí, um console, uma mesa, pra gravar uma batera de 8 canais, enfim, é só um exemplo. E, cara, ele faz um experimento aí, gravar essa batera tudo flat, zona normal, sem mexer nada, só utilizando, claro, o pré ali, e gravar essa batera já cortando só em termos de equalização, não de compressão. Então, ele já vai sentir uma diferença de som mais limpo, né, cara? Com certeza. É, inclusive no vídeo que eu vou fazer, eu vou falar disso, que a maioria das mix que eu pego hoje em dia, eu começo já fazendo limpeza. Primeiro eu ouço toda a mix e já começo. Limpar contrabaixo, muitos dos contrabaixos, a turma até assusta. Dependendo do contrabaixo, eu chego a cortar 75 Hz, ou até mais, né? Porque o fato de você cortar não significa que você tá tirando ele completamente, você tá reduzindo. Às vezes o contrabaixo tá tão grave, foi gravado tão grave, que se você fizer um corte nele em 75, ou dependendo até em 100 Hz, ele continua soando bem. E não vai embolar com o bumbo, que o pessoal tem o maior problema, né? Embolação de grave de bumbo com grave de contrabaixo, né? Daí o que acontece? Significa o quê? Que o grave do contrabaixo tá invadindo o espaço do grave do bumbo, né? E nem com certas notas vai dar aquele... Aquele som estranho. Se você já tira, deixa o bumbo trabalhando na frequência dele, e tira o contrabaixo da frequência que o bumbo faz eles trabalharem juntos, acabou o problema de embolação. Não, não, é verdade. Só um exemplo aqui. Eu tô... Um exemplo desse meu DBX, ele tem um gate junto. Eu fiz um teste aqui, cara. Acho que eu não sei se eu queria um conteúdo sobre isso. Acho que eu deve ter criado privado pro pessoal. Onde eu fiz o seguinte. Falei, puxa, eu vou gravar com o DBX, ele tem compressor e tem gate ali. Eu vou gravar dando uma pequena gateada aqui nesse áudio dessa voz, com o gate dele, depois gravei o mesmo sinal ao mesmo tempo e gateei com o plugin. Cara, eu gostei muito mais do gateamento vindo do próprio DBX do que um gateamento feito com o plugin, entendeu? É, tudo depende de como o gate funciona, né? Do seu equipamento. De equipamento pra equipamento tem variações. Tem gates que são bons, funcionam muito bem, ele não fica dando aqueles engasgos, né? Que, tipo, some, depois volta, some, depois volta, se regula em uma posição boa, ele funciona bem. Tem outros que já não, que já são, que não fica tão legal. Entre eles mesmo, entre os equipamentos, tem qualidades diferentes, né? É, a questão do cara... Então isso tem muito voga. Às vezes você pegou um que é melhor do que o plugin. É. Entendeu? Mesmo entre os plugins, se você pegar vários gates e testar, cada um tem uma funcionalidade e qualidade diferente. Uns vão funcionar melhor pra um certo, pra uma certa coisa, outros melhores pra outra. Mas dificilmente você vai achar um que sirva pra todos, né? É, e o que vai resolver nessa questão do gravar processando também é aquilo, né? O cara conhecer o equipamento dele, o que se conheceu, o que ele tem na mão, né? Sim. Tanto o equipamento físico quanto o plugin, né? Isso é primordial. Você passar um tempo com o equipamento testando pra saber os limites, né? Até onde você pode ir, o que você pode extrair dele, né? Como qualquer coisa na vida, né? Você tem que saber até onde você vai, até onde você pode ir, até onde ele te responde pra saber exatamente o que ele pode te entregar. Pra você não ficar apanhando o equipamento também, né? Senão é complicado. Não, não, é verdade, né? Porque muitas vezes o cara pega um equipamento, abandona de lado, pega um plugin, deixa de lado e não descobriu 40% do que aquilo pode fazer pro cara, né? Usar o benefício daquilo pra ele, né? É, esse é um outro problema na variedade de plugins que nós temos, né? O pessoal acaba testando muita coisa e acaba se perdendo. E testa esse, e testa aquele, e testa aquele outro, e testa aquele outro, e cada mix que ele faz, testa um outro diferente. Ele acaba perdendo o foco, não conseguindo achar um caminho pra conseguir dar uma identidade pro trabalho. Por quê? O cara não para de testar coisa nova. E testa, e testa, e testa. Ah, vou fazer mixagem nova, vou usar um negócio novo. Gravação nova, vou usar esse plugin novo, né? E daí chega uma hora, você tem que parar, você tem que parar. Peraí, esse aqui é legal, olha, então daqui pra frente eu vou usar isso aqui. E só. Se for fazer teste, eu vou fazer teste em off pra outra coisa, pra ver se ele vale a pena entrar nos meus sets de plugins pra mim, daí pra frente começar a usar. Se não, você vira só testador de plugin, e não consegue fazer trabalho nenhum, e não consegue dar identidade pro seu trabalho. Ah, isso é verdade. Uma coisa que, isso mesmo, isso que você falou, e até complementando mais um pouquinho, uma das coisas que eu fiz foi o seguinte, cara, eu estabeleci pra mim uns plugins pra trabalhar, cara, estabeleci ali pra mim um reverb pra trabalhar, algum saturador pra trabalhar, um equalizador pra trabalhar, e encarei como que se eu tivesse só aqueles plugins, como se eu tivesse eles como equipamento físico dentro do meu estúdio. Eu pensei assim, ah, eu só tenho isso aqui pra trabalhar. E joguei no meu set e falei, só vou usar isso aqui. Cara, já faz um tempo que eu tô utilizando as mesmas coisas. Eu acho que isso é interessante pra criar essa identidade, né, cara? Sim, com certeza. Aí você já vai, primeiro que facilita o seu trabalho, certo? Você já começa a pegar intimidade com os plugins que você tá, você já sabe o que você tem que tirar, né? E aí por diante vai facilitando a vida, né? Lógico, se você quiser implementar, depois é preciso colocar, sei lá, em efeitos. Vou testar um delay diferente aqui. Mas coisas sutis, entendeu? Mas a massa principal, você já sabe, já tem o caminho pronto na tua mente, pra onde você vai seguir. Se não, fica muito solto o negócio, daí a música pra desandar é fácil, né? Principalmente mixagem, essas coisas é muito fácil. Você perder o fio da meada e depois você achar que tá bom, e depois você vai ouvir e tá uma porcaria.